Obrigado você, homem ou mulher, que está nos assistindo. Essa é uma grande oportunidade. Eu estou aqui com a doutora Vera Lacerda, que sem dúvida nenhuma é a maior advogada previdenciária do Brasil. Eu queria ouvir a doutora Vera sobre a MP 871, relativa à previdência, chamada MP do Pente Fino, que vai buscar irregularidades, falcatruas cometidas, às vezes no ato de aposentadoria. Doutora Vera, qual a sua avaliação sobre a MP 871? Boa tarde, Medeiros. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui de novo com vocês, esclarecendo a população do que está acontecendo no Brasil. Principalmente perto do Carnaval, fique ligado, se inscreva no canal do Medeiros, para vocês ficarem atentos ao que está acontecendo no país com relação à Previdência Social. O que acontece? Eu sou totalmente contra essa MP. Por quê? Porque essa MP está tirando direitos dos trabalhadores, dos que vão se aposentar, e agora, não bastasse isso, eles vão tirar também, estão querendo tirar dos aposentados. Mas doutora Vera, as pessoas dizem que tem muita gente que falsifica a declaração, falsifica a carteira de trabalho para se aposentar. Mas, Medeiros, não é a grande maioria. A grande maioria, a MP, não está fazendo uma previsão de boa-fé. Ele está fazendo uma previsão de má-fé dos aposentados. Então, veja bem, o que é essa revisão da aposentadoria? Todos os servidores públicos vão poder rever aposentadorias já concedidas, independente se foi há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, não importa. Então, esta revisão que será feita é de um direito adquirido, porque ele já está aposentado, ele já cumpriu o tempo, ele já levou a documentação no INSS, já passou pela avaliação do INSS e foi concedida. Doutora Vera, e quem falsifica a carteira de trabalho é a questão de polícia. Sim, é a questão de polícia, exatamente. Tem que ser preso e punido. Exatamente. Agora, na sua avaliação, eles estão estreitando os direitos. Estão estreitando. Por quê, Medeiros? Porque, outro absurdo dentro dessa revisão, o funcionário público vai receber um valor para cada fraude que ele pegar. Isso já não é obrigação dele? Então, já é obrigação dele, porque o funcionário público, ele tem que observar isso na hora da concessão, na hora da avaliação da documentação, e não depois de 10, 20 anos que o aposentado já está recebendo e aquele dinheiro já entrou no patrimônio jurídico dele. Ele depende daquele dinheiro para viver. Então, é um verdadeiro absurdo. Porque um posto de São Paulo, do Santo Amaro, avalia de um jeito. O posto de São Bernardo pode avaliar de outro jeito. O posto de Santa Catarina pode avaliar de outro jeito. Então, vai ficar uma situação conturbada para a população. E é o seguinte, eles dizem que vão pegar 2 milhões de pessoas, e que 80% disso são aposentadorias falsas. Alguma coisa está errada aí. Como é que o INSS deixa passar 80% de aposentadoria falsa? Ou então estão forçando a barra para diminuir o número de pessoas aposentadas. Eu queria saber como é, de onde vem os dados de que 80% é de fraude. Porque se o INSS tem esse dado, que 80% é fraude, então ele está concedendo fraude lentamente? Fraude lentamente, é. Com a conivência de quem? Está acontecendo isso, entendeu? Então, não somos contra a reforma da Previdência Social. Nós somos contra, tanto eu e acredito que você também, porque a gente vem batendo nisso, nós não podemos deixar o trabalhador sem os direitos dele. Quer dizer, agora essa medida já está botando um pezinho no direito adquirido. Que aí é o perigo. No direito adquirido, às vezes você batalha muito em relação à viúva, não é? Houve alguma coisa aqui em relação ao menor. Houve. O menor. Vamos esclarecer isso. Vamos. Um absurdo. O que acontece com o menor? Quando se tem uma pensão por morte, você tem um tempo para você requerer o benefício. Você vai lá no INSS, a esposa ou o filho, enfim, requer aquele benefício. Quando se é menor, não corre prescrição. O que é prescrição? Prescrição é um tempo que você tem para correr, para pedir algum direito. Se você não recorreu, você não pode pedir mais. Resumindo, é isso. Com relação ao menor, não corre essa prescrição. Ele pode pedir a qualquer tempo, sendo que ele recebe todo o atrasado. Está certo? E esta previsão do menor não corre essa prescrição, já tem no Código Civil. Tem também no Código Civil. Então, o que aconteceu? Tirou. Aí vamos dar um exemplo, para vocês entenderem. Uma família viajando de carro. Acontece um acidente e fica lá somente como sobrevivente uma criança de 3 anos de idade. A família vai pegar essa criança e vai criar. Os tios não têm muita preocupação, nem estão sabendo que esse menino tem direito ao benefício de pensão por morte. Quando esse menino completa 15 anos, ele descobre que ele tem esse direito. Ok? Ele vai na Previdência Social. Hoje, se fosse hoje, ele poderia receber todo o retroativo da data do óbito. Mas, com a MP, não poderá mais. Ele vai receber. Mas, ele vai receber daquela data em diante. Então, ele perdeu. Como a pensão Medeiros só vai até 21 anos, ele perdeu um período relativamente grande. Porque ele não sabia. O menor é incapaz. Isso é tirar direito, né? Totalmente. E da parte mais fraca. Mais fraca. E contando que isso é uma previsão do Código Civil. Quer dizer, nós estamos tudo na contramão. Então, fica claro que a medida provisória, ela foi elaborada por uma equipe econômica. Que está vendo cada trabalhador e cada aposentado como um número que eles têm que pegar para colocar numa conta. E não vendo esse trabalhador e esse aposentado como uma pessoa que tem dignidade. Isto é terrível. Vera, você me disse que a Previdência tinha um tempo de carência, não é isso? E que acabou a carência? Sim. Outro absurdo. Outro absurdo. O que acontece? O trabalhador tem o direito de ter um período que a gente chama período de graça, para vocês entenderem. Vocês estão pagando a Previdência Social direitinho, bonitinho, bonitinho. Ficou desempregado. Então, vocês tinham um período ali que vocês podiam, qualquer evento que acontecesse nesse período, você tem direito a ir no NSS, bater na porta e falar, eu quero o meu benefício. Porque a Previdência Social é um seguro social. Então, neste período de carência, você podia requerer o benefício. Agora, não terá mais essa carência. Você tem que começar a contribuir. Mas em tudo tem carência. Exatamente. Ele vai ter que começar a contribuir imediatamente para poder ter direito a um benefício. Então, o que é essa medida provisória? Essa medida provisória é um retrocesso social. Trocando em miúdos, minha gente. É andando, todo mundo voltando, andando para trás. É isso que é a medida provisória. Outro setor desprotegido é o trabalhador rural. Explica melhor, você já me falou um pouco, me explica melhor se o trabalhador rural foi realmente prejudicado. Totalmente, Medeiros. Esse, então, é de cortar o coração. São todas medidas bem justas, olhando literalmente cada cidadão como um número. Imagine você que, inclusive, nós já gravamos uma das dicas que nós demos para você aumentar o tempo de contribuição para uma possível aposentadoria. Era você ir até o sindicato rural, você que trabalhou um período lá como ruralista, e você agregar esse tempo na sua aposentadoria. Como você fazia isso? Você ia até o sindicato, você ia até o sindicato, você levava a sua documentação, o sindicato fazia uma declaração, e essa declaração era válida para você entregar no posto da Previdência Social para agregar aquele tempo. Agora, este, o sindicato, não vai mais ter legalidade à declaração feita pelo sindicato. O que o trabalhador rural vai ter que fazer? Ele vai ter que se cadastrar no Quinis, tá certo? Para poder ele ter direito a isso. E isso, essa regra vai começar a partir de 2020. Agora, a minha pergunta é para o governo. Aquele cidadão que mora com a família num lugar bem humilde, bem assim, na seca, no Nordeste, que não tem condição de ir até a cidade, que muitas vezes ele planta em economia familiar, e ele vende ali na feira, no próprio município, e não tem direito. Se esse cidadão não for fazer o cadastro, ele não irá se aposentar. Então, o que que falta no governo? Ele dá a MP, mas cadê a estrutura? O que que tinha que fazer? Então, o governo tinha que preparar uma equipe para poder atingir esse pessoal que está fora do local para poder fazer, ter acesso ao NSS, para sim, ele ter direito. Então, esses trabalhadores rurais não terão o direito da sua aposentadoria. Então, mais uma crueldade sem enxergar o trabalhador como cidadão. Porque antes o trabalhador rural, a pessoa que queria contar o tempo rural, ia lá no sindicato rural, pegava os documentos, porque você tinha que pagar impostos, então lá tinha que estar obrigatoriamente registrado. Era assistido pelo sindicato, entendeu? Agora isso não existe. Agora não vai existir. Então, ele vai ter que procurar o NSS, vai ter que procurar as prefeituras para se cadastrar. Então, é assim, é uma burocracia para uma população humilde. Aquela população que planta, o que a gente come é a saladinha, viu? Porque os grandes fazendeiros, a gente não vê o que eles fazem porque vão embora do Brasil. Agora, quem traz a nossa comidinha, a nossa saladinha, tudo isso daí, quem traz é esse pessoal que o governo está jogando no lixo. Então, o trabalhador rural e menor e o trabalhador que vai ter dez dias. Desculpa, eu estou rindo, mas... Não, mas não, é trágico se não fosse... É, porque, ó, veja bem, quem está aposentado... O que a MP... Vamos fazer um resuminho para vocês entenderem. O que a MP fez? Fez o seguinte, quem está aposentado, nós vamos rever. Foi isso que o governo disse, ó, você está aposentado, nós vamos rever. Você está recebendo auxílio doença? Ah, estou recebendo auxílio doença. Tem sete, oito meses que você está recebendo. Você não fez perícia? Não, tu vai fazer perícia. Ah, você, o menor, tinha tempo, podia receber? Não, você não vai receber mais. Você que se vire e vá atrás na hora que seu pai e sua mãe falecer. Aí, o rural. Ah, você ia no sindicato, entregava tudo e o sindicato... Não, agora não vai ser assim, não. Agora você vai ter que ir lá e se cadastrar e levar a documentação, fazer tudo no que inicia. E o auxílio maternidade? O auxílio maternidade tem que pedir em 180 dias, podia pedir em cinco anos, também não tem mais. Ou você pede... Não entendi, como é que é? O auxílio maternidade você tem 180 dias para pedir a partir do pato. E você tinha cinco anos para requerer. Você não precisava requerer imediatamente. Agora, ou requer ou não terá. Mesmo tendo o vírus... Exatamente. Isso, gente, é retirar. Retirar direito adquirido, direito que você já tem. Isto é um verdadeiro absurdo. Mas, doutora Vera, como é que ficou na MP passada, no Pente Fino passado, eles diziam que iam recadastrar, chamar para fazer o exame aí, pessoas só até 55 anos de idade. Acima de 55, ficava aí tranquilo. E agora? Agora é acima de 60. Só acima de 60 que não entra. Eles aumentaram mais cinco anos. Quem tem 60 anos será chamado. Agora aqui eu quero fazer uma alerta para as pessoas que estão nessa condição. Qualquer correspondência que vocês receberem do INSS precisa comparecer no INSS. É importante, Bedeiros, comparecer no INSS para que o benefício não seja suspenso. Porque, veja, a medida provisória ainda não virou lei, mas está em vigor. Está em vigor. Você já foi deputado. Já fui. E você sabe disso, não é isso? Já está em vigor desde segunda-feira. Desde segunda-feira. Já está publicado no Jair Oficial. Então, assim, recebeu a carta, você vai ter que comparecer no INSS. Agora, vamos fazer aqui um parênteses para as pessoas que me preocupam, mas que são as pessoas que estão doentes, Bedeiros. É. Vocês têm que ter a documentação. A partir de hoje, já comecem a pegar uma pastinha e guardar receita, exame, laudo médico pericial. Guarda tudo. Se foi na fisioterapia, se foi... Qualquer coisa vocês vão guardar. Por quê? Porque durante o período que vocês estão em gozo de qualquer benefício, vocês têm como provar para o INSS que vocês estão se tratando e ainda não têm a capacidade para trabalhar. Agora, você recebe uma carta, vou dar um exemplo para você que está no auxílio doença e receber uma carta para você fazer a perícia daqui a 60 dias. Se você não tiver um laudo atual, você vai cessar seu benefício. Então, o que você vai fazer? Geralmente, a população, Bedeiros, depende do quê? Do SUS, que é um caos, infelizmente, de UPA. E aí, ele chega para marcar uma perícia. Essa perícia vai para quando? Daqui a um tempo. Se der sorte, né? Se der sorte, mas você vai pegar o papelzinho, porque eles todos têm, porque eu atendo os clientes aqui, eu sei como funciona. Vai estar lá o papelzinho, sua perícia é diatal, diatal. Pega aquele papel, pegue um papel em branco, qualquer lugar, pede para o filho escrever e escreve. Não posso fazer porque estou sem laudo, entendeu? E minha perícia é diatal no SUS. Tira uma cópia, leva no INSS e fala assim, moço, me carimba esse papel aqui, que eu estou entregando, porque eles têm que remarcar a perícia. O INSS não pode mandar uma carta para você, que está doente, falar, ó, amanhã você vai me trazer um laudo. É lógico que não tem, Bedeiros. A população não tem plano de saúde, não tem como ter o laudo na hora que o INSS quer. Isso é desumano. Então, essas pessoas, esse dinheiro é para comer, esse dinheiro é para comprar remédio, entendeu? Esse dinheiro é o mínimo de sobrevivência. O que me dá a impressão é que esse governo está querendo que os brasileiros sejam aposentados miseráveis. Mas o que depender de nós não será. Porque eles estão querendo dificultar aposentadoria. É, vai ser miserável. Estão querendo dificultar que as pessoas recebam benefícios. Por isso está atacando os mais fracos. Me diga uma coisa, quando a pessoa recebe uma intimação do INSS, além de ela se precaver, ela ter que ir lá, eu acho que seria muito bom a pessoa também procurar um advogado na sua cidade, na sua localidade. Sim, sim, sem dúvida. Porque eles vão vir com tudo. Exatamente. Com tudo. Alguns, eu até, desculpa, eu até vi de que algumas coisas eles vão tirar o direito sem ouvir o outro lado. Não, eles deram, eles têm que dar a contrapartida, mas o direito de resposta. Mas o que me chamou a atenção também foram os dez dias no caso de uma revisão de uma suposta fraude, porque é uma suposta. O INSS, quando chamar alguém de um processo já administrativo concedido, e mais, a grande maioria dos processos que nós temos também, eles vieram da via judicial. Nós vamos para a justiça, brigamos na justiça, nós ganhamos a ação, aí o juiz intima o INSS para fazer o pagamento, a pessoa está aposentada. Quer dizer, vão mexer em coisa, em... Mas aí não podem. Exatamente. Eles vão mexer, então, eles vão mexer em situação que já foi julgado, que já transitou. Olha a confusão que isso vai dar. E aí, eles pegam esse processo e vão te dar dez dias, dez dias para você se defender. Doutora Vera, repita, por favor. Dez dias. Eu ganhei na justiça o direito ao auxílio doente, ou ganhei na justiça o direito à aposentadoria por invalidez. Eles podem me chamar e botar sob suspeição? Suspeição. Uma decisão. Quando a MP diz, Medeiros, que eles têm que revisar, que ele vai fazer uma revisão, o que significa isso? Eu vou pegar aqui o seu processo e vou fazer. Ah, essa empresa, você trabalhou, você passou desse exame. Eles vão olhar, se sentir indícios de que tem a fraude. Indícios, ele vai estimar você para comparecer, para levar alguma documentação, né? Que aí é que corre o risco. Vamos supor que o cidadão pediu lá uma empresa que já faliu. Vamos dar uma empresa aqui, daqui do ABC, Cerâmica São Caetano. Tá certo? Que não tem mais. Embora eles tenham um escritório, mas vamos supor que ele pede alguma coisa que o escritório já não tenha mais. Mas ele levou no processo administrativo. Cadê o funcionário público que avaliou esse documento? Por que que na época ele disse, meu filho, isso aqui eu tô achando que tá rasurado? Porque agora, depois que ele já tá recebendo... De 20 anos. De 20 anos, vai chegar lá e vai dizer, ah, mas isso aqui tá rasurado. Meu Deus, isso não pode. Isso é direito adquirido. Não pode acontecer isso. Há quantos anos a Conferraz faliu? Ah, Medeiros, eu acho que a Conferraz faliu mais uns 20, 30, sei lá. Nós estamos velhinhos, hein? Que velhinhos, nós estamos jovens, nós estamos bonitos, nós estamos ainda lutando pelo trabalhador. Medeiros, e a Confoja? E a Confoja? Então, o cara da Confoja levou naquela época um laudo de insalubridade. Sim, exatamente. A Confoja foi pro espaço há 30 anos. Exatamente. E aí, como é que faz? Como é que faz? Eu pergunto pro governo, vai tirar o direito do cidadão? Ah, não vai. Não pode. Isso não pode acontecer. Por isso que é óbvio... Na época, eles aceitaram o laudo. Eles disseram, não, cadê o laudo? Eu quero ver de novo. Exatamente. Então, Medeiros, é uma situação... Nós estamos até brincando, rindo, porque é uma coisa tão pesada pra passar pra vocês que nós temos que descontrair. Mas eu também quero passar... Agora eu também quero passar uma coisa. Mas nunca se desesperar, né? Mantenham a calma, também não pode se desesperar, já achar que todo mundo vai ser chamado. Não é por aí. Nós estamos fazendo esse vídeo pra tranquilizar vocês, pra passar pra vocês qual é o próximo passo, o que vocês têm que fazer, como que vocês vão se defender, como que vocês vão se resguardar. Essa é a nossa preocupação. preparar o trabalhador, preparar o aposentado pra essa nova medida provisória, de forma que vocês não fiquem desesperados. Que também não é uma situação de desespero, porque nós estamos em cima, nós temos ainda um embate com os deputados, pra ver se isso vai passar. Então, temos que manter a calma. Agora, a precaução que eu peço é sempre de quem está no auxílio doença e na aposentadoria por invalidez. Tem uma situação muito estranha, que às vezes a pessoa se aposenta por invalidez e não se preocupa mais em guardar nada, não se preocupa em fazer um acompanhamento médico. Então, ou fazem, mas não pegam o laudo, né? Vocês vão ao médico, ah, eu já estou aposentado mesmo. Não façam isso. Vocês têm uma deficiência ou vocês têm uma doença, vocês estão fazendo tratamento, vocês precisam estar com isso documentado. Porque isso, na hora de uma ação judicial, é diferente. Você entregar pra um juiz, você entregar pra um perito, todos os anos você indo no médico, você fazendo sua fisioterapia, você fazendo seu tratamento, você pegando seu remédio, entendeu? Então, o que é isso? Isso é prova de que você vem se tratando de uma doença que você não se curou. Então, portanto, você não pode ficar sem benefício. Ô, doutora Vera, nós estamos recebendo, puxa vida, muitas, muitas, muitas perguntas que não vamos ter como respondê-las agora. Agora, mas eu me proponho na próxima semana a gente fazer mais uma rodada aqui e aí eu pegar esses temas aqui. A gente seleciona, a gente vai dar uma selecionada, porque senão vai ficar até cansativo pra vocês. Olha, tem a Maria Barros, tem a Anza Bernadette, tem a Cleonice Marinho, tem a Cleo Matos, tem a Bianca Silva, tem a Maria do Socorro Silva, muita mulher aqui. É, muita mulher. É, ótimo, ótimo, ótimo. Porque a mulher cuida da aposentadoria dela e do marido. Tem o André Duarte, que é o nosso amigo, companheiro André Duarte, tem a Valneia Almeida, tem a Maria do Socorro, tem a Cleo Matos, acho que a Cleo conheço também. Tem a Bianca Silva, tem a... tem muita gente aqui, é... Maria do Socorro, tá certo? Então, tem muita gente, às vezes, algumas perguntas até repetidas e nós vamos, então, selecionar. Deixa eu só falar aqui da Maria do Socorro da Silva, que ela tá falando que ela deu entrada num benefício low por incapacidade, tem sete meses que deu entrada e não chama. Então, Maria do Socorro, você pode dar uma passada lá no INSS, porque, assim, como é com deficiência, vai ter que ter uma perícia. E, provavelmente, essa sua... se não saiu com a perícia marcada, eu não sei se você pediu uma perícia em casa. Se foi uma perícia em casa, demora um pouco mais, mas você pode ir no INSS e ver. Com relação à demora, nesse sentido, não se preocupe, porque se o benefício for concedido, o INSS vai pagar da data da entrada que você deu no requerimento, tá bom? Então, fica tranquila, porque isso pode ser normal por conta... Pelo menos isso tá garantido, né? É, pelo menos isso tá garantido, tá? E o LOAS, quem recebe o benefício LOAS, serão feitas, sim, as perícias também nos deficientes, né? Saiu quem tem mais de 65 anos, mas os deficientes serão todos feitos perícia. O que me estranha, finalmente, o que me estranha é o seguinte, que nós temos muitos devedores à Previdência, sonegadores, grandes sonegadores, grandes bancos, grandes empresas. E a sonegação é um negócio absurdo. Você deve ter os números, tem? 450 bilhões é a sonegação das empresas. O governo tá dizendo, não, nós temos que reformar porque a dívida, o rombo do INSS é 268 bilhões. Bom... E a dívida das empresas é 450 bilhões. Eu pergunto, o trabalhador é devedor ou credor da Previdência? Ele é credor da Previdência Social. Eu nunca vi fazer credor pagar. Quem paga são os devedores. E aí eu pergunto pro governo, nessa medida provisória, já que o intuito é diminuir o rombo, o possível rombo da Previdência, que a gente sabe que ele não existe, né? E por que não teve lá um numerozinho? Item X. Os devedores da Previdência Social serão notificados e terão que apresentar defesa no prazo de 5 dias. Porque se o trabalhador e o aposentado, que é a parte mais fraca, vocês deram 10, então vocês tem que dar 5 pra ganhar devedor. Pega a JBS. Isso. O Bradesco. O Itaú. Exatamente. Dizem que vocês têm 5 dias para pagar, se explicar aqui. Exatamente. Se não, eu vou caçar o benefício de vocês. Então, exatamente. Porque se o trabalhador e o aposentado... Porque o trabalhador, eu tô falando de quem tem um auxílio-doença, por exemplo. E o outro é quem tá aposentado. Se eles estão dando 10 dias, então vamos dar 5 pra poderosa. Você já se inscreveu no meu canal? Claro que sim. Acho que não. Eu já. Eu te procurei. Falta você. Você tem que se inscrever. Porque se você não se inscrever, você não vai saber do que está acontecendo com a sua vida com relação à Previdência Social. Se inscreva. Vamos juntos, Neto. Tá bom? Muito obrigado. Tamo junto sempre. Até por volta. Até por volta. Até por volta. Até por volta.